Trazendo esse caso, porque a Polícia Civil está tentando identificar duas das três pessoas que morreram na queda de uma aeronave na zona rural de Birigui. E esse grave acidente foi no sábado. Tomou conta também de todas as redes sociais, dos sites, dos veículos também de imprensa, porque chocou toda a nossa região. O Kleber Luiz foi até o local, acompanhou de perto também todo o trabalho da polícia e a gente assiste agora a reportagem completa. Uma câmera de segurança flagrou o momento da queda da aeronave bimotor numa área rural de Birigui, interior de São Paulo. É possível ver que o avião perdeu altitude e se chocou contra o chão, causando uma explosão. Uma coluna de fumaça se formou em seguida. Animais que estavam perto se assustaram com o barulho, mas nenhum deles foi atingido. O acidente causou um incêndio na pastagem, que foi combatido pelos bombeiros com apoio de funcionários da fazenda. Leonardo tem um restaurante que fica nas proximidades. Ele conta que um cliente que chegava ao estabelecimento viu o avião perdendo altitude. Em seguida, todos ouviram uma explosão. Leonardo foi um dos primeiros a chegar ao ponto exato da queda. Chegando lá já não tinha quase nada, só estava a cauda do avião, motor, tudo para fora. E já pegando fogo em boa parte da pastagem. O local foi isolado pela polícia militar. A polícia civil realizou uma perícia na área e técnicos do CENIPA foram enviados ao local para acolher mais informações que podem ajudar a esclarecer as causas da queda. Compareceu, além da equipe da polícia militar, a polícia civil, a equipe da perícia, da polícia civil, e foi acionada a equipe do CENIPA, da Força Aérea. Que compareceu na manhã deste domingo, dia 4, para a finalização das perícias técnicas. O inquérito policial já está sendo instaurado para apurar as causas e consequências deste acidente, que levou à queda do avião e à perda drástica dessas três vítimas. A aeronave, fabricada em 1961, tinha capacidade para seis pessoas, incluindo o piloto, mas levava três ocupantes no momento do acidente. Ela decolou do aeroclube de Birigui, onde tinha abastecido, e percorreu uma distância de cerca de oito quilômetros, até cair nesta propriedade rural, no limite entre os municípios de Birigui e Arassatuba. A aeronave seguiria para socorro, também no interior paulista. Por causa do estado em que ficou, não foi possível localizar documentos dos ocupantes. Informações passadas ao aeroclube de Birigui, no momento do abastecimento, ajudaram a identificar uma das vítimas. Os três corpos estavam carbonizados. Sabemos que um dos ocupantes, embora não seja o piloto, chama-se Josué dos Santos. E quanto aos demais, foram obtidas descrições físicas das suas vestes, algumas características pessoais, idade aproximada, que estão relatadas no boletim de ocorrência, o que vai favorecer a familiares comparecerem na delegacia do município de Birigui para eventual encaminhamento para reconhecimento ou coleta de material DNA junto ao IML. Marcou bastante, porque não é uma coisa comum. Então, para a gente, é um impacto tanto visual, para a gente, que não é uma coisa normal. Não dava nem para tentar salvar ninguém. No momento que eu cheguei ali, não tinha nem como. É uma coisa que, do jeito que caiu, não sobrou nada, na verdade. É, a destruição foi muita, né? Esse vídeo que você está vendo mais uma vez comigo, aqui no nosso Balanço Geral, esse vídeo ganhou as redes sociais, viralizou milhões de visualizações, né? Em vários sites também, porque é o momento exato da queda dessa aeronave, que foi registrada aí pela Câmara de Segurança dessa propriedade rural, onde a aeronave acabou caindo, acabou despencando. E você nota comigo, né, que o piloto teria talvez perdido totalmente o controle aí do avião, despencou, foi aonde teve a explosão e, infelizmente, ninguém conseguiu sobreviver, porque os estragos foram muitos, né? Todos os corpos foram carbonizados. E até o momento, só reforçando a informação para todos vocês, somente um dos ocupantes foi identificado, os outros dois ainda é um mistério também, porque no aeroclube de Birigui eles não teriam deixado a identidade, a polícia segue acompanhando o caso de perto também, para identificar as outras duas vítimas, entrar em contato também com as famílias. Bom, e o principal também, saber o que teria causado aí essa queda, essa tragédia, né? Ainda bem que outras pessoas acabaram não sendo atingidas, né? Nesse momento, inclusive, depois da queda, para a gente ver que a explosão foi tão forte que os cavalos, os animais ficaram assustados ali ao redor também do local, né? A gente segue acompanhando de perto também, qualquer nova informação você acompanha aqui comigo.